Vai ser ala de baianas, grupo especial, ala de baianas, grupo A, alegorias e adereços, grupo A, fantasias, grupo A e intérprete, grupo B. Esse é o bloco que nós vamos entregar agora, nesse momento. Você tá sem som? Resolva-se rapidinho. Vamos lá, eu vou chamar outra cheia de aparecidistas que vai apresentar comigo. Vem, Amara! Ai, gente, desculpa, mas não tem jeito. Eu tenho que vir no palco. Minha vida é um palco iluminado. E a gente vai arrasar, porque nós somos lindas. Arrasou! Bem, melhor aula de baianas, é isso, produção? É, e você não vai fazer essas fichas todas, não. Do grupo especial, gente, eu tô com um livro aqui. De entrevista. Se eu quer pegar o palco todo pra você, fala logo. Não, eu vou pedir pra você falar. Melhor aula de baianas do grupo especial. Boa Vista. Mocidade Unida da Glória. Unidos da Piedade. Unidos de Jucutuquara. Quem será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Posso falar, Sérgio? Deve, deve, porque senão vão lixar a gente aqui, já falei. Melhor aula de baianas, cadê elas? Unidos de Jucutuquara. Gente, mas ele tá tão pontuado hoje, né, Jackson? Quem vem, gente? Quem vem? Cadê o seu nome dela? Dona Maria, Dona Maria. Dona Maria, você cadê a Maria? Tiago Rodrigo, não vem? Pois é, e quando ela se posiciona no palco, eu vou anunciar melhores alegorias e adereços do grupo A. Fala aqui no microfone, você tem coragem. Tá parecido. Ah, ficou bem feita. Tá parecido. Eu falo que eu sou fofoqueira. Ela disse que não é só eu que gosto de aparecer, disse não, ela também gosta. Vamos, Yamara, melhores alegorias e adereços? Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Anda, Araí. Chega mais. Chegou o que faltava em São Torquato. Então, fica aqui, eu falo da ala da baiana do grupo A. E eu tô falando de você, hein, eu tomei a sua frente. Anda, Araí, chega mais. Chegou o que faltava em Império de Fátima. Quem será? Vamos ver, hein. Deixa eu abrir o envelope. Alguém falou, Anda, Araí? Quem vem buscar? Andaraí. Laura, Ana. Então, quando Andaraí, os brasileiros eram, eram Nossa Senhora? Tô certa ou tô errada? É, Nossa Senhora. Alguém? Andaraí. Lauro, Lauro. 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 Gente, vocês sabiam que Lauro é o empuxador de samba? Que tem mais tempo de avenida? São mais de 36 anos. E é, Lauro. Tem mais aí, Fernandinha. Já acabaram meus papéis. Me dá um pouco de papel aí. Eu já te vi, eu já te vi, eu tava querendo pegar, mas eu te vi. Pois é, tá ótimo. Agora eu posso falar? Vamos lá. Melhores alegorias e adereços. Andaraí, chega mais. Chegou o que faltava. Isso não tomou o pato. Quem vocês acham que leva o troféu? Chegou o que faltava. Quem? Chegou o que faltava. É, tá faltando mais nada não. Pode vir pro palco. Chegou o que faltava. Chegou. E a gente? Vai, a gente? Lá, é, velha. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Mas eu só deixo ela receber esse troféu se ela fizer uma coisa aqui pra mim. A CIDADE NO BRASIL E agora, vamos de melhor samba e enredo do Grupo B. Produção, já estão aí com o troféu do Grupo B, não é não? É fantasia, Grupo A. É fantasia? Peraí, hein? Está aí com você? Está aí com você, Fernanda? Está assim, está assim. Melhores fantasias. Andar aí, chega mais, chegou com o Pautava e Santor 4. Alguém aqui dá palpite? Eu estou falando que não falta mais nada. Eu vou ficar aqui em pé, hein? Eu vou deixar assim, né? Eu estou falando que vocês quiserem uma rosa bonitinha. Agora sou eu, você está parecendo demais. Ai, gente, eu não quero que eu saia desse palco. E a Mara, me dá as fichas aí que agora sou eu, por favor. Larga essas fichas aí. Vem pegar. Vambora, que a gente tem pouco tempo. Vamos fazer graça, então vai. Gente, tchau, tchau, tchau. Até a próxima volta. Gente, a Mara não volta mais, a senhora fala muito. Vai, a Mara. Uma salva de palmas para a Mara. Vamos lá, vamos lá. Próximo quesito.